Continuamos então nossa leitura do livro Dramas da Obsessão, escrito por Bezerra de Menezes, com a psicografia de Ivone do Amaral Pereira. A severidade da lei. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houver despago o último ceitio. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. Vamos ao nosso capítulo 26. Certa vez, durante uma reunião do Mundo Invisível, levada a efeito por brilhante falange de instrutores espirituais afeitos a melindrosas tarefas de reeducação entre os homens terrenos, um dos eminentes delegados presentes era León Denis, que apresentava extenso relatório acerca do aflitivo de Jesus moral e social em que se debate a mulher na terra e segredome. Em particular, após cumprida a missão de congressista e quando eu felicitava pelo magnânimo empenho de debater-se em movimento de socorro espiritual à mulher num congresso da espiritualidade. Dizei aos vossos leitores terrenos, meu excelente irmão, vós que gostais de praticar literatura mediúnica, algo que desperte a mulher para os superiores anelos do espírito. Conservei sempre em meu coração uma profunda estima, um profundo respeito e uma sincera compaixão por essa alma sacrificada na condição feminina, que palmilha as cenas rodeadas de abismos, sem se dignar neles, reparar para evitar quedas irreparáveis. Eu quisera poder ajudar a mulher a remover dos seus destinos os contratempos que a deprimem. Louvável o vosso intento, meu caro amigo. Impossível será a mim negar colaboração a tão internecido alvitre. Na doutrina do consolador, efetivamente, encontrará a mulher o estímulo que lhe há faltado para uma eficiente evolução moral, o amparo regenerador que a levará a vencer a si própria, dominando os arrastamentos das paixões primitivas e glorificando-se, quer como companheiro do homem durante os aprendizados terrestres, quer como espírito, essência divina, praza aos céus assim, meu amigo, que, ingressando no seio desta redentora doutrina, possa a mulher inspirar-se e reanimar-se definitivamente, saciando-se naquela água viva oferecida pelo Cristo, a samaritana, a fim de aplicar suas preciosas energias a serviço do bem para o advento da luz na sociedade terrena. Respondi eu, em homenagem à mulher, pois, e atendendo ao amorável convite daquele generoso amigo da espiritualidade, ditarei aos meus leitores terrenos um episódio da vida real, por mim observado em meus mínimos detalhes, onde dois vultos femininos se apresentam como padrões dignos de meditação. De tudo quanto venho observando, dessas últimas décadas, da sociedade terrena, em torno dessa criatura gentil, cujo coração é generoso e amorável, mais discricionário, simples, mas ignorante, heróico, mas arbitrário, dedicado, mas inconsequente, uma cláusula preponderante, se eleva entre todas. Será necessário que a mulher pense mais no ideal do que nas realidades mundanas, mais no espírito que a anima e no qual há de marchar para a luz, através de labores evolutivos sem limites, do que no sexo, mais em Deus do que no homem, que tem arrebatado todas as mais formosas e dignificantes preocupações. Que ela saiba que possui valor próprio para vencer, sem necessidade de se escravizar ao sexo. Que compreenda que a lei da criação lhe conferiu capacidades elevadas para os mais formosos feitos do espírito. E que, portanto, se liberte tanto quanto do ignominoso servilismo, que a mantém escravizada aos sentidos, estiolando suas preciosas faculdades, à beira de influenciações bastardas, a serviço dos instintos masculinos, quando as suas aspirações antes deverão obedecer às realizações do ideal divino. Que medite em que, antes de ser mulher, já era entidade espiritual destinada ao triunfo da imortalidade, e que, por isso mesmo, persistem nela, como sempre eterna origem, as essências de um Deus criador, que assinalou sua individualidade com as mais sublimes expressões da possibilidade. Que ela se detenha, pois, nas aspirações bastardas que o mundo gerou ao contato das paixões inferiores, e assente essas mesmas penosas capacidades para as aspirações superiores, únicas que lhes fornecerão o brilho das virtudes, sem o qual não logrará a reabilitação de que tanto carece a sua mesma reputação entre aqueles homens e espíritos das camadas inferiores da moral, que a perseguem com odiosos desrespeitos, valendo-se da manifesta indiferença dela por si mesma, para a impelirem a quedas de que, geralmente, só a asperidade dos séculos a libertará. A presente história, prendendo-se igualmente ao tema dessa obra, a obsessão ignorada que assola a sociedade indiferente aos deveres da moral. Não é uma ficção literária com o intuito de doutrinação em torno de caracteres femininos, em moldes aprazíveis de romance, mas sim o fruto de observações extraídas da minha clínica médica espiritual, as quais me ficavam arquivadas na mente, como recordação inapagável, esperando a sua ocasião própria para difundi-las em ensinamentos aos corações de boa vontade. Despertemos, pois, as recordações adormecidas entre os resfolhos mentais e passemos, uma a uma, as suas páginas à frente do paciente leitor. Eu lembro, meus amigos, que esse livro foi escrito no século passado. Então, muitos dos conceitos, hoje, no século XXI, já estão ultrapassados. As mulheres já têm em suas mentes outros objetivos que não apenas servir a um ser masculino, como era no passado. Ficamos hoje por aqui. Aguardo a todos no capítulo seguinte com um novo caso a ser estudado. Aguardo a todos no capítulo seguinte